Recortes abordando fatos, sentimentos e olhares sobre vivências de mulheres negras brasileiras. Assim foi constituída a antologia Negras Crônicas Escurecendo os Fatos, resultado de um concurso nacional em que 24 autoras de vários estados brasileiros tiveram suas crônicas publicadas. O livro foi lançado na última Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro, e foi o mais vendido do seu estande. Desde então, as autoras têm participado de eventos literários, como o Salão do Livro, Ler na Biblioteca Parque da cidade do Rio de Janeiro, Viradão Cultural Suburbano no Parque Madureira e salões de leitura que aconteceram em São Gonçalo, Petrópolis, outras cidades e alguns estados também. Além de rodas de conversas em escolas e diversas lives sobre a obra durante o período pandêmico. A conquista do diploma Eloneida Stuart chegou como reconhecimento deste trabalho que emociona, diverte e nos faz refletir sobre o racismo no Brasil. O grupo seguiu por um caminho que finalizava numa seta indicando senzala. Nessa hora senti um arrepio profundo, mas fui em frente. Cheguei mais perto e quando vi o que havia lá dentro, meu coração disparou. Eram equipamentos de tortura, onde estavam presas réplicas de três homens negros, confeccionadas em cera no tamanho real. Os olhos eram esbugalhados, as bocas abertas e dos ferimentos causados pelos ferros, vertia uma tinta assustadoramente vermelha. Bom dia, digo a mim mesma, olhando no espelho. Sorrio de canto a canto fingindo gostar do que vejo. Percorro com o olhar cada detalhe do meu rosto. As olheiras fundas, um nariz ligeiramente maior do que eu gostaria. E aquela cor de pele indefinida, nem branca nem preta, parda como uma folha de papel.